Eu acho que é uma música que tem potencial também de apresentação de palco É uma música claramente feita para a Eurovision Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabala X Eurovision Hoje eu estou aqui com o Sany para mais um react da final nacional Moldova Então roda a vinheta Mercado básico é sempre de se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos Isso é muito importante, isso ajuda a crescer o canal E agora iremos reagir a canção do Pasha Parfenia com o título Solaretiluna O Pasha ele representou a Moldava em 2012 Eu com uma canção em inglês com o título em romeno Vamos ver como é que a canção dele vai ser equiparável com a que ele lançou em 2012 Pronto para reagir a canção dele Pronto, eu detestava a música dele em 2012 Eu acho esquecível Sendo honesto Vamos lá Um, dois, três, foi Forte Começou bem interessante Esse papo De romeno mesmo Tem uma coisa meio estetosa no início Bem folclórica Gostei dessa Dessa parte desse vocal feminino Pasha Me perdoe todas as vezes que eu falei mal de você Falei mal da sua música de 2012 Falei mal daquela My Wine de 2020 que eu achava tenebrosa Essa música E ele tem vocal Ele tem presença de palco Essa música pode ser muito interessante em palco Ela tem um drama Mas também ela é bem upbeat, né? Sim Em alguns momentos me faz lembrar o Goei Em alguns momentos Essa preparação para o repré é muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Agora ainda as opiniões são Perfeita 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 Eu acho que é uma das melhores músicas Assim Da temporada até agora Muito forte Muito Muito bem Bem Produzida Eu acho que é uma música Que tem potencial também de apresentação de palco É uma música claramente feita para a Eurovision É uma música pronta para a Eurovision É uma música que claramente foi feita para a Eurovision Acaba a maioria sendo também, né? Mas eu acho que essa música tem muito potencial e o Min já pode mandar essa A primeira que eu escutei aqui na seletiva Pode mandar essa Pode mandar essa Sabe para que perder tempo, né? É, eu já seleciono aí É, já seleciono aí Essa daí Faz que nem no ano passado Que eles tinham as músicas Falando assim, ah, vamos selecionar os noobs Porque já era o vencedor Óbvio, vamos selecionar o Pacho, né? Eles têm potencial de ser vencedor também mesmo Eu super gostei É bem folclórico O Romeno ficou maravilhoso na música Não traduza Não traduza Não, não traduza Não Fique em Romeno que tá perfeito Tá ótimo Não tem nada de alguma coisa a reclamar A gente só quer uma ótima performance E que vença a final nacional Que a gente já gostou Já gostou demais Agora ainda as notas É só a nota, Sônia 10 Vamos com você também Dou um 10 Eu super gostei É uma das melhores músicas da temporada também, hein? Qual a opinião que vocês acham da canção do Pacho? Deixem um comentário aqui embaixo Aproveite e dê Joinha no vídeo Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Clique no sininho pra não perder as notificações E mais vídeos que estão por vir Então não percam Até o próximo vídeo Tchau, tchau